Olha só, no final do século XIX, Passo Fundo era um município com pouco mais de 2 mil habitantes. Estava isolado do restante do país. Isso se dava por causa das florestas que seguiam daqui até Santa Catarina. Mas esse cenário começou a mudar e a transformação foi rápida, através da exploração da madeira, da expansão do comércio de grãos e do aumento do fluxo de pessoas em Passo Fundo. Bom, e o responsável por essa alteração na fotografia, nos costumes, hábitos e na economia da cidade foi um só, a Estrada de Ferro. Até meados do século XIX, o Rio Grande do Sul era um estado isolado do resto do Brasil. Conhecido pela produção de carne, no caso o charque, pela formação bélica na proteção das fronteiras e por ter muita da produção econômica baseada na atividade primária, o estado tinha um perfil próprio de desenvolvimento. Especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas também na Europa, a Estrada de Ferro já era uma realidade. O Rio Grande do Sul inaugurou a primeira estrada ferroviária em 1874, ligando Porto Alegre e São Leopoldo. Em 1891, entrou em funcionamento a Estrada de Ferro, que tinha como projeto ligar Santa Maria, na região central do estado, a Itararé, em São Paulo. O trem só chegou em Passo Fundo no ano de 1898. Se levou 7 a 8 anos para fazer uma estrutura de 350, 355 quilômetros, que ligava Santa Maria a Passo Fundo. Com alguns períodos, digamos assim, de redução dessa intensidade, em razão da Revolução Federalista, 93, 94. Entre 1898 e 1909, havia apenas um horário de trem. Era semanal e ligava Passo Fundo Santa Maria. Eram alguns vagões de carga e um ou dois para passageiros, divididos em primeira e segunda classe. Em 1910, a Estação Ferroviária da Gare foi inaugurada. No início, era uma pequena estação de madeira por onde passava o trem. Com o tempo e a crescente procura pela locomotiva, o local que aqui estamos se transformou. E todos os dias, viajantes solitários e famílias inteiras desembarcavam em Passo Fundo. E essa agitação toda mexeu com o comércio e com a rede hoteleira da cidade. Construída por uma empresa belga, a Ferrovia e a Gare desenvolveram Passo Fundo. A cidade ganhou hotéis como Hotel Avenida, construído junto à Rua General Neto, que ligava a Gare à antiga Rua do Comércio, hoje Avenida Brasil. O Hotel Glória, o Nacional, construídos um de frente para o outro. E nesta foto, podemos ver que o Hotel Internacional era a última parada antes da Gare. O desenvolvimento também trouxe a chegada de moinhos, casas noturnas e casas de comércio. O trem permitiu a mobilidade, o intercâmbio comercial de uma produção agrícola que já era expoente em Passo Fundo, principalmente na área agroindustrial e na cultura do trigo. Então o trem foi fundamental, sem sombra de dúvida. De 1898 a mais ou menos 1975, 1980, o trem teve uma importância fantástica para Passo Fundo e a região. Seu João tem 64 anos, é filho de ferroviário. A mãe ainda mora nesta casa, construída em 27 dias, para abrigar a família do pai dele, responsável pela oficina dos trens. As lembranças que a gente tem é o Parque da Gare, as locomotivas, os trens de passageiros, os carros motores, os trens minuanos, os famosos trens ferroviários, o 508, o 507. O pai do seu João se chamava Hélio, foi mestre de obras na ferrovia. Chegou em Passo Fundo em 1967. A moradia foi construída ao lado desta outra, que fica na esquina da Avenida 7 de Setembro. Nesta casa, viveram muitos dos engenheiros ferroviários que eram responsáveis por todas as estações da região. Passo Fundo, Carazinho, Santa Bárbara e Cruz Alta. Temos uma lembrança muito grande dos engenheiros que da Uruguaiana também vieram, os colegas do país também da Uruguaiana, que trabalharam na via permanente. A via permanente é onde dava suporte para a reforma dos vagões, do patrimônio da rede em si. Outro que tem viva as lembranças da Estação Ferroviária da Gari é o seu José Carlos. Com 77 anos, não chegou a trabalhar nos trens, mas utilizou muito desse transporte. Os trens que circulavam por Passo Fundo, de carga, de passageiro, e nos levavam à festa de Marcelino Ramos, Nossa Senhora Saleta, que era muito gostoso. Aqui nessa sala, onde hoje funciona a Feira do Produtor, era a sala dos controladores de trens. Seu Antônio, de 86 anos, trabalhou aqui de 1939 até 1974. Exercia a função de telegrafista. Era uma sala grande, tinha o controle de trens aqui. Era um controle aqui, que controlava de Passo Fundo a Santa Rosa, inclusive Cruz Alta e Juiz. E o outro controle era de Passo Fundo a Marcelino Ramos, controlava de Passo Fundo a Marcelino Ramos. Eram dois controles distintos. Cada trem que se movimentava de uma estação, tinha que pedir licença para o que a gente chamava de movimento. Então chamava pelo pica-pau, pelo telégrafo, então dava em todas as estações a chamada. Então aí, o avião São Ferro colocou o tal de seletivo, aparelho seletivo que despertava. O nome já está dizendo, seletivo. Despertava só na estação que a gente queria. Aí a gente apertava um pedal, pronto, movimento. Aí ele se identificava. É São Miguel, vamos tirar licença ao P. P que dizia ser passageiro. Ao P-21 a Passo Fundo. Pode tirar, é farinha. A gente tinha que autorizar e dizer quem é que autorizava. E o seu nome, farinha. É farinha. Então chamava Passo Fundo, que ficaram naquela sala. Aí o Passo Fundo atendia. Pronto, Passo Fundo. É São Miguel, não dá licença ao P-21. O último foi o carga, é brutal. Pode mandar o P-21, é fulano. Assinava também. 105 anos depois de inaugurada, a pequenina estação de madeira vai dar origem a um complexo de 50 mil metros quadrados, conhecido como Parque da Gare. Agora, esse local vai passar por mais uma transformação. Será um lugar para o lazer e a convivência. A obra, estimada em mais de 8 milhões de reais, tem previsão de ser entregue até maio de 2016. Equipes de engenheiros e arquitetos da Prefeitura fazem visitas mensais para acompanhar o andamento da obra. Todas as cidades desenvolvidas têm um grande parque público no coração da cidade. E esse é o espírito da transformação que está sendo feita aqui no Parque da Gare. Um parque novo para toda a cidade, bem no coração de Passo Fundo. A Gare será revitalizada, reestruturada, porque o barulho dos trens e apitos ficaram para trás. E no horizonte, logo ali à frente, está a esperança de um novo tempo. Sem esquecer do passado, que ainda é tão presente. Tem saudade do apito do trem? Ah, sim. Não tenho nem dúvida. De madrugada a gente se acordava com o apitinho. Aqui na Gare, eram duas locomotivas, 14, 15 vagões lotados, em que os romeiros iam até Marcelino Rão. Isso foi uma perda muito grande, porque nós andamos na contracorrente de muitas regiões do mundo. Na Europa, dos Estados Unidos, algumas regiões da África, inclusive, tem a estrutura ferroviária muito dinâmica. E nós perdemos isso com grande intensidade. E sem sombra de dúvida, muito difícil retornar. Mas a saudade sempre bate aqui na estação do Passo do Sul. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto